E aí, lindonas e lindões, chegou a minha vez de participar do desafio da eliminada. Ou melhor, da eliminada. E a brincadeira aqui no Multishow é a seguinte. Como na dinâmica que rolou assim que eu entrei no BBB22, nós vamos relacionar cada participante a um animal. Vamos nessa? Um animal pro Scooby. Um animal pro Scooby seria um peixe. Poderia dar até um Nemo, que fica ali boiando algumas vezes, mas é um animal muito corajoso, muito destemido. Um peixe que sabe navegar, sabe por onde circular. Então, pro Scooby, um peixe que sabe surfar. Um animal pro PA. Pro PA tem que ser um animal bonito, né? Um animal com habilidades. Rápido, veloz, como uma onça. Uma onça, uma fera ali, pronta pra atacar, pra seguir atrás do que ele quer. Então, o PA é uma onça bonita, feroz, rápida e veloz. Um animal pro Gustavo. Pro Gustavo, gente. Pro Gustavo vou dar um leão. Um leão, porque ele é corajoso, ataca, tem vontade de devorar, sabe, atacar. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que ele tá ficando um pouco acomodado na matilha. Então, o Gustavo é esse leão feroz, que chegou pra bagunçar o jogo, mas agora tá um pouco acomodado na matilha. Um animal pro Eli, gente, tem que ser um porco, né? Tem que ser um porco, pela risada do Eli. E também, porque tá meio deslizando aí nesse jogo agora, né? Não tô sentindo muita confiança com o Eli, mas não. Então, um porco pro Eli. Pro DG, gente. Um animal bem dançante, com movimentos bem sinuosos. O que poderia ser, gente? Um gavião, assim, observador, que vê as coisas à distância, que sabe voar também. É belíssimo. Não há dúvida, eu vou conversar aqui por vocês, que é uma puguinha atrás da orelha. Será? Cara, se vocês souberem aí em casa também, pensar nesse animal dançante, um animal com movimentos bonitos, ia ser legal, hein? O Arthur! O Arthur, gente. Um animal pro Arthur. Poderia dar um bicho preguiça pro Arthur, porque se a gente olhar, se vocês olharam no PP, vocês vão ver que ele dorme bastante nessa casa, tá? Vou dar dois. Pro Arthur, eu vou dar dois. Vou dar o bicho preguiça por estar dormindo, e vou dar uma cobra pelos movimentos sorrateiros, pela forma como ele se move no jogo, e por perceber a hora certa de dar o bicho. Gente, faltou a Jessie? Não faltou a Jessie? Eu falei da Jessie? A esperança da casa. A Jessie é a esperança que a gente sempre encontrou lá pela casa, e que eu espero que ela continue sendo a nossa esperança. Porque a esperança não é só a última que morre, mas também a última que sai. Então, a Jessie, a nossa esperança pra essa final. E aí, curtiram a nossa bicharada? Me contem aqui nos comentários de vocês, me falam o que vocês acharam com carinho. É tudo com carinho, tá, galera? Me falam o que vocês acharam, me diz se vocês têm outras opiniões, e continuem de olho nas redes sociais do Multishow pra ficar por dentro da reta final do PPP com os dois. Um beijo!